Então pessoal, vamos começar da seguinte forma, eu já centralizei aqui o meu molde na malha que eu vou cortar a calcinha, aqui no caso eu dobrei a malha em dois ou ao meio e centralizei o molde na dobra do tecido, no caso aqui na dobra da malha, né? Vê que tá tudo ok, quando vocês baixar o molde ele vem dessa forma, se vocês quiserem cortar ele duplo e fazer emenda ao meio para que o molde fique inteiro, aí é opcional, vocês vejam a melhor forma de trabalhar com o molde, né? No caso aqui, como a malha tá dobrada ao meio, eu centralizo e uso a minha carretilha para riscar nesse processo aqui eu dispenso a caneta e o giz, porque como ele já vem com margem de costura a carretilha lhe dá mais uma precisão na hora de riscar, porque ela tem onde a gente encaixa o dedo que dá uma precisão na hora de fazer a marcação do molde no tecido eu posicionei aqui a câmera para que vocês possam ver melhor e possam observar que a marcação, o dentinho da carretilha, ela fica bem visível na malha e alguns tipos de tecido também pronto, deu para conferir, deu para ver a marcação, depois de ter feito isso, agora eu vou começar a cortar se vocês quiserem aumentar esse molde, é só você ajustar mais um pouco, deixar um centímetro quando você fizer a vira do tecido, quando você fizer a vira do tecido, você deixa um centímetro é, passando, né? aí quando você dá esse centímetro aqui, ele tanto aumenta o fundo e a largura, ele fica mais largo esse tamanho aqui, desse molde ele veste de um recém-nascido até 13 quilos, 14 quilos aí para você dar o aumento é só você quiser mais um pouco, você dá um um centímetro, um centímetro e meio dois e meio e assim por diante lembrando que quando você dá essa margem de aumento, você também tem que lembrar de aumentar o fundo, tá? a mesma quantidade que você aumenta na peça da calcinha, você também tem que aumentar no fundo, certo? já cortei, agora vamos conferir como ficou essa é a parte da frente essa é a parte das costas e esse aqui é o fundo o fundo, pessoal, é cortado duas partes porque ele fica embutido na hora que a gente faz a costura agora, pessoal, depois de ter cortado, separado as partes é só vir com as peças já prontinhas para overlock e começar a fechar e começar a fechar eu começo pelo fundo direito com direito como eu disse a vocês o fundo eu corto duplo porque eu costuro ele embutido essa costura essa costura fica na parte interna no lado e do outro de todo jeito tem que colocar o forro no fundo então para ficar uma costura e um acabamento bem feito eu faço esse processo embutido ó direito com direito depois de ter pegado a parte das costas agora eu vou para a parte da frente ó fazer essa virinha para ele ficar embutido agora eu levo novamente ao overlock e passo a costura simples e que dá um diferencial que fica um acabamento bonito um acabamento bem feito tá vendo vejo que tá batendo as costuras de direito as laterais também agora eu vou só colocar o elástico centralizo na perna e venho puxando o elástico como que eu vou saber o tamanho exato eu puxo o elástico até aonde ele der até assim a força né que ele tem um uma flexibilidade então eu vou só puxando ó e depois corto o tamanho exato e a mesma coisa eu faço do outro lado centralizo o elástico na perna e venho puxando o elástico de acordo com a sua flexibilidade se você não tem essa a certeza que vai ficar o mesmo tamanho você também pode medir o tamanho se você quer de um lado e de outro e já deixar o elástico cortado do tamanho que você quer colocar na perna pronto aí agora depois de eu ter feito o processo do elástico nas pernas agora eu vou fechar eu coloco o elástico com ela aberta e agora eu fecho a lateral eu sempre gosto de fazer essa costura da overlock embutida prendo a linha da agulha da linha da máquina dentro da costura para que ela fique bem fixa aí antes de eu fechar o outro lado da perna eu primeiro coloco o elástico na cintura esse elástico da cintura eu sempre gosto de colocar ele um pouco mais larguinho para ele ficar mais acentuado e a mesma coisa eu vou colocando o elástico de acordo com a elasticidade dele eu vou puxando ele toda toda a elasticidade até o final mas se você achar melhor você também pode cortar o tamanho da cintura desejada nesse caso aqui eu sempre me envaseio pela a quantidade da elasticidade do elástico porque como é malha ele sempre acompanha a malha e agora depois de ter colocado o elástico da cintura é só fechar a outra lateral embutindo a costura também amarrando na realidade fica uma costura embutida e fica mais fixa mais segura pronto agora eu vou só rebater o elástico agora eu venho para a máquina reta para rebater o meu elástico eu não tenho a zigue-zague como esse vídeo é apenas para mostrar a vocês e ensinar como fazer a calcinha certo eu estou fazendo na reta mesmo aí você começa dando um reforço ou um mosquetão como a gente costuma falar onde tem a parte da emenda dos elásticos que é para que evite dele soltar ele esgalçar sempre eu tenho essa costura eu dou uma reforçada na máquina que é para ficar bem forte mesmo bem resistente mesmo as costuras da overlock eu tenho deixado embutido mas eu gosto que passa para esse reforço na zigue-zague é a mesma coisa você deixa ela no zigue-zague ponto fechado e dá esse arremato mesmo aquele que você faz caso pontinho fechado no zero só para fixar você faz os três lados já costura onde vai costura você reforça na realidade essa emenda do elástico e agora nós vamos rebater vira encaixa na zigue-zague ele vai ficar em cima dessa costura da da overlock tá ele vai bater lá e tá lá e tá fechadinho vocês podem botar no quatro que dá certo ou também pode usar a agulha dupla só que nesse caso a agulha dupla você vai ter que costurar pelo direito tá ó pelo direito você centraliza e vem pelo direito da peça mas aí aqui a minha como eu tô na na reta eu centralizo a costura da overlock e venho rebatendo meu elástico é a mesma coisa do elástico comum um elástico de cois de calça de saia esses elástico com que a gente coloca né é normal em cintura de roupas então cuidado pra que ele não fuja do lugar nem fique franzido mais de um lado do que o outro nem que ele cura a peça por baixo tanto que eu vou centralizando e puxando não tem erro não tem dificuldade se você ainda não tem muita prática vá devagar até pegar o jeito isso é uma questão de prática mesmo com o tempo com a continuação de quantas peças você vai fazendo você vai pegando o jeito tira as pontas de linha e confere como ficou o elástico o elástico rebatido a mesma forma você faz as pernas eu tô fazendo na máquina reta mas o ideal é que ele seja feito no zigue-zague porque ele dá mais uma sustância mais uma segurança não vai vendo zigue-zague ele fica mais fixo você coloca o zigue-zague no 4 deixa ele bem à vontade e vai trabalhando tranquilo sai Vamos lá. Lembre sempre de começar a rebater o elástico onde tem a emenda, porque sempre o terminal da costura fica no mesmo ponto, não fica solto no meio da peça. E lembrando que quando você começa a fazer certo, você vai até o fim dessa forma, seja para você, seja para vender. Então o resultado sempre vai ser o mesmo, sempre vai ser uma peça com acabamento bom, com bom acabamento na realidade. Bom, esse está pronto. E agora eu vou trazer para vocês o outro modelo que eu também fiz usando esse mesmo molde. Então pessoal, esse aqui é o mesmo molde, a única coisa que eu fiz diferente foi depois de fechada, eu passei ela na overlock. Na cintura, em volta da cintura e também em volta das pernas. Agora eu venho com o elástico, deixo mais ou menos um centímetro e meio, que é o espaço que eu vou dar para o babado. E venho com o elástico, e venho, puxando o elástico em volta da cintura. É o mesmo processo da outra, eu puxo o elástico até ele chegar ao limite, né, da elasticidade dele. E chegar no arremate aqui da costura, na marca da costura, eu faço o arremate e corto o elástico. Da mesma forma eu faço nas pernas. Centralizo o elástico, vou puxando toda a elasticidade em volta toda da perna. Mais uma vez eu reforço que na overlock, eu botei uma linha branca para diferenciar o babado na hora da calcinha estar pronta. Mas você também pode usar a mesma cor de linha, tá? Isso foi só para que vocês percebam a diferença de uma para a outra. Coloquei uma perna, agora coloco na outra. Se baseie, mais ou menos, a mesma quantidade que você puxa do elástico de um lado, para fazer da mesma forma da outra perna, para não ficar uma maior do que a outra. Pronto. Terminei. Agora vamos conferir o resultado. Olha só, é o mesmo molde com modelinhos diferentes. Esse aqui é mais para beber até um aninho. Mas lembrando que esse molde, eu disse lá no início do vídeo, ele veste do recém-nascido até uns 13, 14 quilos. Tá? Ele é super confortável, não aperta. Para as mamães que usam as fraldas descartáveis, ele fica bem encaixadinho. E esse modelinho aqui é mais menininha, de um ano, dois anos. Que você também pode estar aumentando ele na realidade, né? E aí E aí E aí